Gênesis, capítulo 8 Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de cento e cinquenta dias, o pior já havia passado. No dia dezessete do sétimo mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês. No primeiro dia do décimo mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais sete dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais sete dias e soltou a pomba pela terceira vez. Mas dessa vez, ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé, Saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam. Toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra, saíram do barco, família por família. Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir.